O amor nasceu sozinho, não é preciso pra entrar A paixão nasceu no peito, com a cidade do olhar Você nasceu para hoje, eu nasci pra te amar Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você Moreninha linda, no meu bem querer, é ficar saudade e doente de você